Foda pra também, tipo Sair dali, conquistar Brasília Pra ir pro restante do cenário Nacional, né? Cara, demais Ainda mais com a internet, tá difícil, mano Muito material. O do Rock teve bastante Né, mano? Agora, tipo, um exemplo do Trap A gente conhece vários nomes dali, mas Não, quantos que Ficaram famosos aí É, difícil. Foi de Hungria, tá ligado? Do Rapt e o Gog O Gog é de lá, né? Chegou aqui O Gog é lá de uma cidade, acho que é do Guará Tem o Gog, tem o Tribo Tribo da periferia de lá Quem estourou primeiro? O Tribo? Aqui em São Paulo? Acho que não, acho que foi o senhor Cara, eu não vou falar porque eu posso estar errando, sacou? Mas eu acho que eu escutava mais Você é de aqui, você pode falar Mas o Tribo também, tava lá em casa No aniversário da minha mãe, o pessoal falava que tinha treta Entre os dois, não tinha porra nenhuma, o pessoal gosta de falar Pra caralho, se abraçaram Tomaram todas lá em casa, velho Mentira, tinha treta, sim Não, não tinha não, entre eles não, não tinha, viado Tô te falando, era por fora Acho que era tipo o agente do Tribo, sei lá, alguma coisa assim É, isso daí Mas eles não Entre os artistas, não Não, entre os artistas, não E com o Gog, o que que rolou? Ah, mano, caralho, o Gog acho que viajou, né, velho O cara começou a falar no... Moleque foi parar no Faustão, meu irmão, tá ligado? Foi lançar uma música com o Falcão Do Rapa E o Faustão chegou e falou O que você acha do rap, não sei o que Eu falei, meu irmão, é um prazer aqui e tal É muito difícil o rap estar aqui E aí ninguém falou, meu irmão, você não é rap Você tá queimando a cena do rap, o Gog falando, sacou? Eu falei, irmão, você tá cometendo o principal erro Que não poderia cometer no rap, velho Que é separar Se você quer dar uma ideia no cara Para de usar a mídia, velho E falar merda, tá ligado? Liga pro cara Entendeu? Ligou pro cara Meu irmão ligou pra ele, velho E aí, irmão, tá louco? Vamos conversar Eu sou teu fã pra caralho O Yota não pode respeitar a caminhada do Gog O Gog tem uma caminhada das antigas, tá louco? Não pode, mas porra, mano Não precisava ir na rede, né, já Com os caras da mesma cidade e tal Mesma fita Tá louco, não precisa isso, velho Chama pra trocar uma ideia como os rap das antigas faziam Da mesma cidade, da mesma cidade Vai lá, troca ideia aqui Vamos tomar um açaí Vamos tomar um aqui O que que tá acontecendo? Uma cerveja aí, esqueceu os problemas Vamos curtir Cara, esse negócio de artista é complicado Ninguém faz umas tretas, sacou? Inventam umas tretas A gente recebeu o Cia Os próprios caras do Racionais Eles falam dos caras do Trap numa boa, né? Não tem essa separação Eles falam assim Se não curtir o bagulho, não curte A postura do cara também As caras não se trometem muito não, né? Essa galera da old school Que uma grande parcela do sucesso dessa galera Da nova escola Deve a galera da velha guarda do rap, sacou? Só que É outra geração, mano Galera tá chegando, tá espocando Neguinho tá botando no 12, velho Abri a cabeça, né? Pega o moleque do Trap e o Hungria aí Com o vídeo, batendo quase 4 bilhões, velho Total de visualização Bilhões? Bilhões, velho O canal dele, 12 milhões de inscritos Quase no Whindersson, né? Sacou? E aí o cara tem música aí de 300 milhões 500 milhões de acessos, sacou? Turnê no Japão Graças ao meu brother Wagner aí Que intermediou isso Chegou a fazer? Fez Fez turnê no Japão Estados Unidos, Portugal Brasil não tem agenda, mano Sacou? E aí neguinho fica falando merda Falando potoca Fala, não, mano Não faz isso não, velho Vamos juntar todo mundo, sacou? E é show o valor de cachê de sertanejo Já tá Cachê alto, mano Cachê alto Cachê alto Então pra chegar nessa caminhada Não foi dar a noite pro dia Ele já tá também desde os 14 anos Que você falou, né? Cantando ali nos lugares pequenos e tal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau